Oi, meus queridos! Olá, Ana! É o amigo Dança também, só que dessa vez eu vou tentar cantar no grave. Então você começa, vamos lá? Vou tentar! Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir. De noite, show no céu. Deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu, cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois do canto eu vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão. E junto ao som da mata, o eu e o violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Valeu, gente. Obrigada pela parceria. Até a próxima, Marcia. Tchau. Tchau. Tchau.